Então, a teoria, rapidamente, em quatro ou cinco slides, eu vou explicar as principais técnicas, nesse caso de classificação de imagens de satélites, ou seja, a classificação digital. O que é a classificação digital de imagens em assessoramento remoto? A classificação é um processo de atribuição, ou seja, eu estou fazendo uma distribuição dessas classes de acordo com os alvos, ou seja, a cada pixel, dependendo do sensor que eu estou utilizando, esses pixels vão estar sendo classificados ou em área urbana, ou se são pixels em floresta, em agricultura, pastagem. Então, o processo de classificação é um processo de distribuição de atributos, ou seja, distribuição de classes desses pixels que estão distribuídos em superfície. As três técnicas mais utilizadas em classificação de imagens é a classificação não supervisionada, a própria palavra já explica, ou seja, são os dados não rotulados, são dados não classificados, eu estou utilizando uma classificação, ou seja, eu estou tentando desenvolver um agrupamento onde essas informações, esses dados, esses pixels não estão rotulados. A classificação de imagens supervisionada, onde eu passo, ou seja, eu estou rotulando esses dados para uma classificação com um agrupamento de dados, para que eles possam ser classificados utilizando alguma técnica estatística específica para fazer essa análise de agrupamento. análise de imagem baseada em um objeto, ou seja, eu estou trabalhando aqui não só com o formato vetorial, mas com a parte de geometria desse objeto para formar esses agrupamentos ou para melhorar a definição ou a distribuição desses grupos de classes. Então, são essas três principais métodos ou técnicas de classificação de imagens. Quando a gente fala em classificação de imagens não supervisionadas e supervisionadas, são as duas abordagens mais comuns em censuramento remoto. No entanto, a classificação baseada em objeto ganhou mais popularidade porque ela utiliza dados de alta resolução. Eu vou explicar essa questão de baixa, moderada e alta resolução e qual que é a melhor técnica para fazer essa classificação. Então, localizando essas técnicas no tempo, ou seja, na linha do tempo, no meados da década de 60, a técnica de classificação não supervisionada, ela ganhou destaque nos anos, meados dos anos 70, a técnica ou método ou algoritmo de classificação supervisionada chamou também a atenção da comunidade e, em meados dos anos 90, em meados dos anos 90, a técnica ou método ou modelo de análise de classificação por objeto, ou seja, por geometria. Então, só para que a gente tenha a noção na linha do tempo de como esses três métodos foram destacados, onde que eles começaram a ser utilizados ou desenvolvidos, olhando isso desde os anos 60. Lembrando que as imagens do Landsat, que é o que a gente vai dar um destaque aqui na nossa classificação, as primeiras imagens do Landsat em termos, a primeira imagem em 1972, então ali a técnica não supervisionada, tanto quanto a técnica supervisionada, já começavam a se fazer um assessoramento remoto. Entrando em detalhe, o que é essa classificação não supervisionada? Quando a gente fala não supervisionada, eu estou falando de dados que não são rotulados, que não são classificados, que não são segmentados, que não são, de certa forma, distribuídos em classes, ou em atributos, ou em segmentos, como queiram. Então, na classificação não supervisionada, primeiro eu vou fazer esse agrupamento dos pixels em grupos, em clusters, ou seja, o não supervisionado aqui significa que eu estou aplicando um método de classificação para fazer agrupamentos de dados, é como se eu pegasse várias canetas de diferentes cores e a técnica, o método, o algoritmo está fazendo automaticamente, separando as canetas com as mesmas cores para criar agrupamentos de classes ou de segmentos, ou de atributos, com base em suas propriedades. E, em seguida, eu classifico cada cluster com uma classe da cobertura da superfície. Então, quando eu estou trabalhando com a imagem, quando eu separo esses pixels em grupos, quando eu faço o agrupamento, depois eu atribuo, eu posso ter, por exemplo, numa imagem, eu poderia classificar dois agrupamentos. Quais seriam os dois agrupamentos principais, se eu, por acaso, estivesse olhando a questão a de desflorestamento, né, o desmatamento, estaria olhando a área com vegetação e a área sem vegetação. Então, eu tenho dois grupos, basicamente eu estou fazendo toda a classificação da minha imagem utilizando dois clusters, dois agrupamentos, os pixels com vegetação e os pixels sem vegetação, não vegetados. Então, fazendo isso, eu estou fazendo uma classificação, eu estou fazendo uma redistribuição dos meus pixels de acordo com esses dois critérios, a de cobertura da superfície terrestre ou da cobertura da Terra. Então, em geral, a classificação não supervisionada é a técnica mais básica, como eu falei, ela iniciou ali em meados dos anos 60, você não precisa registrar, você não precisa de amostras para classificação não supervisionada. Quando eu falo a palavra supervisionada, aqui eu estou especificamente falando de dados não rotulados, ou seja, é como se eu tenha uma caixinha sem nenhuma classificação. Eu tenho um dado, ele precisa ser classificado, ele precisa ser categorizado e para isso a gente pode utilizar uma técnica não supervisionada e é uma maneira mais fácil de segmentar ou de classificar para entender uma imagem. Juliana Fernandose? Cecília Ele quer que não pode EHP.